Arroz, feijão, batata, macarrão, salsicha, linguiça, chulé, e chumera, não. Vai começar a brincadeira, a comida brasileira, só bate palma, se for comunga, se não for, não vai, também não. Alface, tomate, cenoura, abóbora, couve-flor, mandioca, mosquito, se for comunga, se não for, não vai. Batemão, banana, abacaxi, maçã, carambola, abacate, morango, minhoca, chih, mas minhoca não é não. Tchau. 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 Tchau.